Bolsonaro tem uma vantagem competitiva enorme sobre qualquer adversário com vistas a 2022 ou mesmo uma ameaça de impeachment. Ele não tem compromisso com a verdade e seu público acredita em qualquer coisa que venha dele. E esse é o seu maior trunfo e é a maior ameaça para a nossa democracia. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, tá na manchete dos portais de hoje, Bolsonaro foi ao STF e pediu o fim das restrições por causa da pandemia em três estados e o ministro Marco Aurélio Mello obviamente disse não. Em algum momento Bolsonaro achou que a tese esdrúxula dele seria encampada pelo Supremo? Em nenhum momento. Então por que ele procurou o STF sabendo que essas medidas específicas são de responsabilidade dos estados e dos municípios e sabendo que o próprio tribunal já havia determinado isso? Bolsonaro foi ao STF para ouvir exatamente o não. Numa democracia saudável, o presidente é o Supremo e ser derrotado seria um tiro no pé politicamente, mas não vivemos há muito tempo numa democracia saudável. O atual presidente da república mantém sua base de apoio, os famigerados 30%, utilizando uma técnica que não é nova na política, mas cujo efeito amplificado pelas redes sociais é recente e muito eficiente, a técnica do controle de narrativa, como eu vivo repetindo aqui. As mentiras no WhatsApp dos grupos bolsonaristas, e você ficaria espantado em saber o alcance desses grupos, precisa de uma base real, uma parcela de verdade, para ficar convincente. Ele não pode falar que está de mãos e pés amarrados pelo Supremo, por exemplo, se ele não provocar o Supremo a ponto do tribunal precisar dizer para ele que o poder presidencial não é ilimitado e mostrar esses limites. Por quê? Porque ele pode pegar esse pequeno não do Supremo e vender para a sua militância como se fosse um não amplo. Deu para entender? Eu vou ser mais específico. Ele vai e pede o fim das restrições em três estados. O Marco Aurélio, em decisão monocrática, responde, você sabe que não é seu papel, mas é seu papel cuidar de várias outras coisas e pode até enumerar essas outras coisas na decisão dele. Não adianta, porque do mais para frente ele não vai usar nas mídias sociais. E até a imprensa ajuda essa causa inconsciente, involuntariamente, porque se o Bolsonaro pede para o Supremo, eu exijo que Bahia, Rio Grande do Sul e Distrito Federal acabem com o toque de recolher. E a manchete, quando o Supremo nega, é exatamente essa que eu vou ler para você? Marco Aurélio nega pedido de Bolsonaro para barrar decretos em três estados? A manchete está certa, é o que cabe numa manchete, aliás, mas é a manchete correta para os 70% dos brasileiros que não são bolsominions e conhecem o jogo dele, ou para a minoria que lê o texto da matéria. Mas nas redes sociais e no WhatsApp, o que vale é o recorte, é o print. O print dessa matéria nas redes bolsonaristas vem acompanhado do discurso lockdown não funciona, isolamento social é invenção do seu governador para prejudicar o governo federal, quebrando o Brasil. Bolsonaro quer que você trabalhe, mas seu governador não deixa. É isso que vai estar lá junto com o print da manchete que só diz que o Supremo disse não para ele, entendeu? Não é o fato, não é nem o que diz a matéria, mas não interessa, porque aquilo que não está dito na manchete sobre uma situação ridícula que ele cavou vai ser distorcido. Bolsonaro tem a favor dele o fato da chamada grande imprensa que está cada dia menor por causa da internet que oferece notícia gratuita e tem uma infinidade de fontes, mas enfim, Bolsonaro tem a favor dele o fato de que a grande imprensa tem que ser tanto informativa quanto opinativa. Esse print que eu mostrei é do UOL, mas está nos outros grandes portais não muito diferente. Então, qual seria a manchete para neutralizar esse truque do governo? Algo na linha. Bolsonaro tenta de novo usar o Supremo para enganar a população, porque basicamente é só isso. Ele fez esse pedido sabendo a resposta, para manipular a opinião pública. Quer uma prova? Vários outros estados com governadores bolsonaristas também tiveram que implementar medidas duras com fechamento do comércio e toque de recolher. O Zema, que é bolsonarista, decretou onda roxa em Minas Gerais dias antes do presidente ao Supremo, mas o Zema não está lá. Quem está? Três oponentes do Bolsonaro. Eu sei que eu posso parecer repetitivo, mas conversar sobre essas diferentes facetas da mesma estratégia é muito importante para quem está preocupado com a democracia. Meu canal é pequeno, mas muita gente relevante me assiste e eu já vi algumas coisas que eu digo aqui reverberarem um dia ou dois depois. Então, eu acho que o esforço vale a pena. Como eu também reverbero aqui todo dia o que eu consumo na minha bolha. É por isso que eu me esforço para seguir gente diferente e não me fechar, deixar essa bolha ampla. Ou a gente entende o que está rolando e vai ficar de boca aberta em 2022 se perguntando, mas como? É que política não é um universo justo. Se Bolsonaro conseguir vacinar todo mundo até o final do ano, se nenhuma variante desse vírus surgir para piorar o quadro, se ele der uma acalmada no mercado com umas reformazinhas e ainda oferecer um pacotão de auxílio emergencial no primeiro semestre do ano que vem, pode ser reeleito mesmo com 300 ou 500 mil mortes nas costas. Porque ele vai ter esses recortes de manchete para dizer eu fui ao Supremo e não me deixaram fazer nada. Ele não tem compromisso com a verdade. História ruim? Ele reescreve. Declaração infeliz? Ele nega. Mesmo gravada em vídeo. E é só disso que boa parte da população brasileira precisa para ser convencida. Ele está fazendo agora, debaixo do nosso nariz, debaixo do nariz de todo mundo, com as vacinas. Eu disse ontem aqui. Agora ele é pró-vacina desde criancinha. Está incentivando a vacina desde março do ano passado. Juro, é o que ele está dizendo. Contra todas as evidências. E gente como eu é um comunista, mentiroso, que distorce o que o presidente diz, provavelmente porque é pago pela China ou pelo PT. Não é à toa que o Centrão está olhando assustado. O tempo está correndo contra a democracia. No mesmo Distrito Federal que o Bolsonaro queria reabrir, tem gente morrendo no chão e dentistas sendo chamados por falta de médico. Está na capa do UOL hoje. São Paulo colapsou. Minha cidade, Uberlândia, e provavelmente a sua, está pagando o preço do negacionismo. Mas eles vão insistir que faltou foi Ivermectina, faltou tratamento precoce, que o governo está atrás da vacina há um ano. Mas que não. O mundo inteiro está errado. O lockdown não funciona. Você pega o vírus trancado em casa. Tem um estudo da Universidade Livre da Chechênia que prova isso. É por essa razão que na falta de impeachment, uma CPI da Covid-19 seria uma boa. Muitas vidas seriam salvas também se acontecesse aquela já anunciada ação conjunta entre governadores e Congresso Supremo para tentar tirar a gestão da pandemia da mão do governo federal, cuja política é genocida. Mas eu fico aqui me perguntando, o que poderia ser melhor para uma campanha do Bolsonaro ano que vem? A pandemia vai ferrar a economia. Imaginem o presidente e seus seguidores olhando para o cenário de terra desolada, mortes, gente sequelada e ainda dizendo está assim porque tiraram do Bolsonaro. Ele estava fazendo tudo direito. Tem que fechar o Congresso. Tem que fechar o Supremo. Eu vou falar disso enquanto precisar porque esse é o inimigo. E o duro é pensar que no fundo o Bolsonaro só é guiado pelo instinto de sobrevivência que inclui naturalmente o bem-estar dos seus rebentos. Porque além de tudo é uma família enrolada. quatro dos quatro filhos em idade adulta são investigados em casos de corrupção ou favorecimentos. Ele próprio, aquele que dizia que podia ser chamado de tudo menos corrupto, está sendo chamado de tudo, inclusive corrupto, por causa de suposto peculato quando era deputado. E nesse chamado de tudo, ainda tem um adjetivo que vem sendo usado contra ele que eu nunca vi ser dirigido a nenhum outro presidente da república nem na ditadura militar. genocida. Eu sou o Maurício Ricardo. Inscreva-se no meu canal, ative as notificações, deixe o seu like ou o seu dislike. Seu comentário é muito importante. Se puder, torne-se membro para me ajudar a produzir. Estamos numa pandemia. Não se esqueça de usar a máscara se precisar sair, lavar bem as mãos, manter a distância possível. E meu muito obrigado a todos os profissionais de saúde, inclusive os dentistas que estão entrando agora para a linha de frente. Oremos! 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 Oremos!